Primeiro, para obter o sucesso, sei que a gente não vai agradar todo mundo. O segredo do sucesso é não agradar todo mundo, né? Mas eu, particularmente, acho que eu não sou, eu não trabalho com emoção, com torcedor, nem com a paixão. Eu trabalho com a parte técnica e a parte tática, e a parte de dar oportunidade para as pessoas. Sou um treinador que eu gosto de perdoar, e gosto de abrir espaço para as pessoas que querem realmente vestir a camisa desse clube. E a oportunidade do jogador de perdoar, eu acho que, espero que o torcedor, tudo o que aconteceu no passado, para mim, não representa, representa daqui para frente. Eu trouxe o profissional pela qualidade, pelo potencial que ele tem, porque ele chama a responsabilidade, e ele tem personalidade, e ele é filho da terra. Ele é um jogador que nasceu aqui dentro. Por isso que eu assumo a responsabilidade de trazer um profissional, que eu sei que lá dentro das quadrinhas vai resolver, vai nos ajudar. Sabe da sua responsabilidade, é por isso que ele veio. Eu sei que o contrário é muita coisa, mas o segredo do sucesso não é agradar todo mundo. Graças a Deus, nós aqui em 2011, resgatamos, recuperamos vários jogadores. E o Santa Cruz é um clube de oportunidades, é um clube que vai continuar trabalhando. Está vivendo um momento, vai continuar crescendo, não só com o Carlinhos Bala, não. Com a volta do Leandro, que hoje está retornando, reconheceu, conversou, resolveu sua vida, e vai estar comprometido como o Bala vai estar. Ele, com certeza, é um jogador que tem coração, tem alma do povo pernambucano, do futebol pernambucano. Com certeza vai nos ajudar, vai ajudar o grupo, o grupo vai receber de braços abertos, e é mais um jogador que nós vamos ajudar. A diretoria nos deu essa incumbência, eu assumo a responsabilidade, como a responsabilidade é minha de toda a montagem do grupo de 2011, mais uma vez, não é só o Carlinhos Bala, não, vamos continuar reforçando. Nós vamos continuar trazendo bons jogadores, não só para o campeonato regional, para o campeonato brasileiro. Então o Santa Cruz vai viver um ano de sucesso, e com certeza eu aviso aos dois jogadores e à diretoria que preparem para o sucesso, que nós, o Santa Cruz, veio para ter uma sequência de trabalho e vai continuar buscando esse objetivo. Nós não vamos parar por aqui, não. Certo? Hoje nós demos um passo importante. Hoje o Santa Cruz cresceu porque os adversários sabem da qualidade, do potencial, do trabalho que está sendo feito aqui. Foi feito em 2011, foi a grande surpresa, e vai continuar surpreendendo o ano de 2012. Muito obrigado. Até aquele curso.